Oi gente, hoje o nosso encontro vai se dedicar ao tema paciência. Você tem paciência? Você tem paciência com você? Você tem paciência com quem convive com você? Você tem paciência com quem não convive com você? Eu queria começar trazendo para vocês uma fala de Lucas, no capítulo 21, versículo 19. Na vossa paciência possuireis a vossa alma. O que seria possuir a nossa alma? Nós já conversamos com vocês sobre os aspectos conscientes e inconscientes. Quanto mais nós ampliarmos a nossa consciência, quanto mais nós ampliarmos a nossa condição de pegar a nossa vida em nossas próprias mãos. E quanto mais essa consciência estiver focada na necessidade de trilhar o caminho do amor, mais a gente vai se ter em nossas mãos. Quanto menos consciência eu tenho, mais eu sou refém de aspectos meus, anteriores, dos meus automatismos, da espiritualidade, dos nossos irmãozinhos ainda em desalinho, que muitas vezes tentam nos manipular, de pessoas com as quais convivemos, encarnados, que tentam nos manipular também. Então, é na vossa paciência, na nossa paciência, que nós vamos conquistar a nossa alma em nossas mãos. Segundo Lucas, né? E isso é muito profundo, muito profundo. Então, o que é paciência, né? Não sei se vocês já pensaram nisso. A paciência, ela está ligada à nossa capacidade de esperar e à nossa capacidade de nos autocontrolar. Só que, eu posso ter a capacidade de esperar, assim, né? Mas eu estou esperando, né? Ai, que raiva! Nossa, isso não vai parar, isso não vai acabar. Então, mas eu estou esperando. Ou eu posso ter um autocontrole diante de uma situação, assim, espumando. Mas eu estou me controlando, né? O sangue está saindo pelos olhos, né? A fumaça pelos ouvidos. Mas eu estou me controlando. Ok. Isso não é paciência. A paciência é quando eu consigo aditivar a capacidade de espera e o autocontrole, a serenidade. Então, paciência é a expressão da capacidade de espera serena e do autocontrole sereno nas situações de dificuldade. Você já viu um parado para pensar nisso? Agora, como que eu vou conseguir aumentar a minha capacidade de espera? Primeira coisa que eu preciso pensar é a quantas andam a minha capacidade em me frustrar. Eu tenho a capacidade de suportar a frustração, de aceitar a frustração em relação ao que eu não posso ou em relação ao que eu não tenho o direito de alterar? Eu já consigo entender que eu preciso me frustrar? Porque a criança, isso nós já conversamos também um pouco lá atrás, né? A criança, ela tem um limiar de frustração muito reduzido. Porque o que rege a criança é o princípio do prazer. Ela quer prazer, né? Ela prefere brincar do que está fazendo a tarefa de casa, o dever de casa, tá? Então, cabe à educação fazer essa criança desenvolver o prazer pelo dever cumprido. Que é o que movimenta a gente na vida adulta, né? Ah, que satisfação quando eu tenho determinadas tarefas, me proponho a fazê-las e cumpro tudo aquilo que eu me propus a fazer. É uma satisfação da prazer, né? Então, quanto mais o adulto consegue desenvolver o prazer pelo dever cumprido, em todos os aspectos, o dever em relação ao trabalho, o dever em relação ao próximo, o dever em relação a Deus, o prazer pelo dever cumprido, mais eu amplio a minha paciência. Mais eu amplio a minha capacidade de espera serena diante das situações. Então, a infância dentro desse contexto reencarnatório, a criança, e a nossa infância espiritual, elas têm características muito parecidas, né? Por quê? Porque para o espírito ainda pouco evoluído, ele também é regido mais pela lei, pelo princípio do prazer. Ele quer ter prazer. Ele quer ter o prazer de ver o que ele quer realizado. Ele quer ter o prazer físico. Ele quer ter o prazer emocional de ver aquela pessoa que ele não gosta, passando dificuldades. Mas, para ele, é isso que o movimenta. Então, vamos avaliar como que está a nossa capacidade em lidar com a nossa frustração. Então, como eu disse, em primeiro lugar, a frustração em relação ao que eu não posso, eu não tenho o direito de alterar. Como que eu consigo isso? Desenvolvendo lento e gradativamente a fé em Deus, serena. Sempre o sereno na frente. Eu posso ter fé ou dizer que eu tenho fé? Não, eu acredito em Deus, mas Deus, eu estou demorando tanto, né? Mas Deus, por quê? Não, não, eu tenho fé. Eu acredito no Senhor, Senhor, mas não dá pra ser um pouquinho mais rápido? Eu até posso já estar engatinhando nesse quesito fé. Mas a fé verdadeira e a fé serena é a fé que aguarda exatamente o tempo de Deus em relação às situações. Uma outra situação é a frustração em relação ao tempo do acontecimento das coisas, que é o esperar sereno. Às vezes o que eu quero agora só vai acontecer no ano que vem. Só vai acontecer daqui a dez anos. Só vai acontecer amanhã. E eu poder ter essa espera serena me ajuda a programar qual que é a minha cota de ajuda em relação àquilo que eu estou planejando, o que eu estou querendo. Então, a frustração em relação ao tempo, que seria o esperar sereno. Uma outra frustração seria a frustração em relação ao diferente que me confronta. O diferente que me confronta em relação à sexualidade, o diferente que me confronta em relação a pensamentos políticos, éticos, pensamentos religiosos, o diferente que me confronta no dia a dia. Eu preciso aprender a tolerar, mas eu preciso desenvolver o tolerar sereno, com paz no meu coração. Outra coisa seria a frustração em relação às minhas inabilidades, as dificuldades físicas e morais que eu tenho. Eu preciso ter uma autoaceitação serena em relação a isso, sem tentar me forçar a caminhar mais do que eu deveria ou aceitar o passo lento demais, né? Então, é a autoaceitação serena. Então, o esperar sereno seria a gente conseguir desenvolver a capacidade de se frustrar nessas questões que eu pontuei anteriormente. Agora, o que seria o autocontrole sereno? Entendam assim, nós temos uma energia que a gente chama de impulsividade. A impulsividade, ela está sempre atrelada a toda a ação que eu vou ter, toda a ação, tá? Então, eu tenho um estímulo, um certo nível, grau, quantidade de impulsividade deve estar atrelada a esse estímulo para que eu vá para a ação. Tem pessoas que têm uma impulsividade muito acentuada, tem pessoas que têm uma impulsividade menos acentuada. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma impulsividade excessivamente acentuada, talvez até um nível patológico, é aquela pessoa que nem pensa, é estímulo-resposta, né? São os automatismos muito acentuados, automatismos patológicos muito acentuados, tá? Por quê? Quando, já falei isso, né? Quando o automatismo é saudável, ok, né? Se eu nem penso para ajudar alguém, já estou ajudando, ó, legal! Se eu nem penso numa situação de maledicência, eu já falei sobre o bom que aquela pessoa tem, ótimo! Já automatizei, já é um ganho que meu espírito tem. O complicado são as automatizações negativas, que são fruto de todos esses anos, vamos dizer assim, de experiência que nosso espírito foi tendo. Então, ok, quanto maior esse automatismo, mais o grau de impulsividade, mais o direto e reto, mais o estímulo-resposta. Então, o autocontrole, ele começa quando vem o estímulo e eu consigo pôr o pensamento antes da ação. Epa, peraí! Às vezes eu ponho o pensamento, mas não consigo controlar, vou e faço. Ok, mas eu já pus o pensar. Então, quanto mais eu segurar o pensamento e conseguir fazer o meu pensamento estabelecer qual é o rumo que eu preciso ter em relação àquele estímulo, mais autocontrole eu vou ter. E quanto mais eu exercitar isto, quanto mais eu exercitar isto, à medida do possível ele vai adquirindo a, vamos dizer assim, a característica do autocontrole sereno. É quando, diante de um estímulo, eu sei que eu queria fazer aquilo, que o automático seria eu fazer aquilo, mas eu já consigo mandar em mim e não me torno ansioso ou angustiado por conta daquilo, né? Eu já adquiri um autocontrole sereno em relação àquela situação. Então, quando, à medida do possível, eu consigo ampliar a minha capacidade de espera, levando-a a um patamar de serenidade, quando eu consigo entender este processo do autocontrole e vivenciá-lo de uma forma serena, eu comecei a desenvolver a paciência, tá? Então, vamos pensar nisso, né? Se eu espero serenamente, onde eu já consigo esperar serenamente? Se eu tenho autocontrole sereno, onde eu já consigo ter? E se não, trazer a racionalidade, a consciência a este processo, tentando ampliar essas possibilidades. Por quê? É na repetição que depois isso se transforma em uma aquisição da minha alma, né? Tem um poeta polonês, Stanislaw Lick, que tem uma fala muito interessante sobre isso. Ele fala assim, para aprender a ter paciência, você precisa primeiro, ter muita paciência, tá? Então, vamos ter muita paciência. Como que a gente pode exercitar isso, né? Avalie nas situações cotidianas do seu dia a dia o que eu disse, né? Em relação ao esperar e o autocontrole. Avalie nessas situações que tipo de pensamento surgiu. Avalie nessas situações qual o sentimento que você teve. Se tiver difícil fazer o pensamento controlar a ação, use a técnica da respiração. Tipo assim, não, peraí. Pensa, respira, segura, conta um, dois, três e solta. Faça isso três, quatro vezes. Você vai ver que aquela premência de você ir para a ação vai diminuir um pouquinho. Outra coisa interessante, antes de dormir, tenta fazer uma lista de tudo que você tem que fazer no dia seguinte para você acordar mais ou menos com o mapa das coisas que precisam ser feitas. Porque quando a gente não tem uma programação, coisas muito automatizadas podem ir entrando. Aí, se eu já tenho uma programação, quer dizer que eu, aumenta muito a probabilidade de eu estar no controle da execução das tarefas do meu dia a dia. Outra coisa interessante é você adquirir o ato de acordar mais lentamente. Você já dormiu com a listinha que você tem que fazer. Tenta, se você acorda às sete, tenta acordar às dez para as sete. Se você acorda às seis, tenta acordar às dez para as seis, dez minutos antes. Sente-se na cama e não se levante. Respire fundo, se espreguie-se como um gato. E foca a sua atenção na sua respiração, para que você comece o dia tendo ciência do seu corpo. Uma, duas, três, dez vezes. Feito este processo, faça uma oração. Faça uma oração pedindo ajuda para a espiritualidade maior, para que você tenha, à medida do possível, a capacidade de esperar serenamente e se autocontrolar de forma serena. Porque a maneira como a gente começa o dia determina o ritmo de tudo que virá depois. Pensem nisso.